Vereador, hoje foi convocado, os vereadores foram convocados para uma reunião, para uma sessão extraordinária que já está bastante atrasada, né? Quais eram então os projetos para entrarem nessa pauta de hoje? Pois é, a convocação está aqui, a convocação foi para as 15 horas da tarde e nós estamos até 5 e 15 da tarde já aguardando o início dessa discussão, discussão de dois projetos, o projeto de número 15 e número 18 o de número 15, está aqui na convocação, ele trata da compra do espaço para o aterro sanitário o espaço do aterro sanitário que não consta o valor do projeto, que não tem um levantamento geológico para saber se lá é propício, não vai mais uma fonte de contaminação no município de Codó não tem nascentes nesse terreno, né? A gente também não tem os dados, muitos dados discricionais do terreno que a gente está pedindo, informações, por exemplo, o valor era importantíssimo, né? Então a gente não tem esses valores e vai ficar na entrada da cidade, você vai entrar na cidade praticamente vai ter um aterro sanitário na entrada do 17 para Codó tanto terreno importante perto que nós temos no município de Codó e como é que vai levar esses catadores até lá? Ele está prometendo ônibus, o prefeito está prometendo ônibus diário para levar os catadores, um ou dois mas se não tem ônibus direito nem para levar os alunos, como é que vai levar os catadores? Então são vários pontos O outro projeto é o incentivo fiscal ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje, até aqui ó, programa Minha Casa Minha Vida Então, esse incentivo fiscal é importante, eu vim aqui para essa votação para não dizer que a gente ficou contra a gente vai ficar favorável a essa demanda porque a gente quer que as casas aconteçam no município de Codó mas a gente quer também que ela tenha celeridade, que até agora não foi limpo nenhuma área não tem nenhuma área aberta para ela ser construída, nunca se iniciou as pessoas nem o cadastro tem na mão para saber, para ter a prova que estão realmente escritas então a gente está cheio de dificuldades, dúvidas, que a gente quer que aconteça quer que essas casas cheguem à população senão daqui um dia ele vai estar prometendo essas casas aí dizer, não, eu vou dar, eu vou dar só de boca mas aquelas enganações, aquelas mentiradas dele que não se acabam mais nunca e não vai ter casa nenhuma construída ou vão estar ainda em execução e não vai entregar nunca quer dizer, a gente quer que as coisas aconteçam por que é difícil entregar uma praça? por que é difícil começar a construção de uma casa? por que é difícil começar a recuperação de uma rua? num posto de saúde? botar um transporte escola? tudo é difícil nesse governo e agora para completar vai chegar um projeto aqui, pasmem projeto de aproximadamente 45 milhões de reais outro dia nós aprovamos um projeto de aproximadamente 20 milhões agora é um projeto de 45 milhões está endividando o povo do Codó está endividando o nosso município mais 45 milhões que vão ser autorizados o executivo vai pedir emprestado para o povo de Codó pagar eles já queriam que fosse lido hoje o presidente segurou o presidente da câmara segurou porque não estava na convocação a leitura desse projeto tinha que estar na convocação da sessão extraordinária o prefeito está com esse desespero por dinheiro mais dinheiro, vai haver quase um bilhão de reais e ele quer mais 45 milhões de reais com 28 dias 65 milhões de reais quer dizer, se amanhã ele deixar a prefeitura não for reeleito vai deixar uma dívida enorme para o povo de Codó o Codó já anda aí praticamente destruído muitos setores da cidade precisando de ajuda e a gente tem que pedir ajuda ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal as pessoas de bem do município de Codó para conter o que vem acontecendo no município de Codó gente nós não podemos deixar o município de Codó endividado a esse ponto porque são vários empréstimos são várias ações que não acontecem a gente quer que aconteça a gente torce pelo bem do Codó mas está aí a realidade nu e crua na Câmara Municipal graças a Deus os vereadores até agora estão trabalhando ali no projeto espero que ele chegue ao consenso e sane essas dúvidas eu espero também que esse projeto fique só para o ano que vem dos 45 milhões que não seja aprovado agora uma apagada das luzes e que o povo de Codó possa também receber essa novidade essa triste novidade de endividar muito o Codó e possa opinar também sobre essa votação desse empréstimo